Estela e Luciana, deixa eu aqui fazer um brinde aqui com o Salton. Bem-vindas ao programa, gente. Saúde! Muito legal estar aqui com você pela primeira vez. 100 anos, né? Eu vou até tirar aqui do balde um pouquinho para o pessoal ver essa beleza. Uma das câmeras pega aqui, depois dá um close. Esse é aquele que eu tomei em primeira mão. Foi o melhor espumante brasileiro que eu tomei. Acho que o Mario Geiser ficou meio filmado. Até porque eu sempre falei do espumante dele. Tem muitos bons no Brasil, né? Dom Giovanni, eu adoro. Tem muitos espumantes bons. O Valduga fazendo ótimo espumante. Mas esses 100 anos, especialmente o que eu tomei lá, eu falei para o Lucindo na ocasião. Gente, que show, né? Isso foi em março, né? Isso foi quanto tempo? É, foi um ano. Já tem um ano isso? Foi um ano. Exatamente um ano de duas. Já tem... De março a gente estava indo para o sul e hoje a gente está gravando. Aquele grupo delicioso lá. Gente, vocês estão vendo a simpatia dessas... Sabe que vinho, na minha opinião, se faz com paixão e com simpatia. O pai dessas moças, elas têm por quem é, dá, tem um DNA. Eu vou passar um vídeo, pedir licença, um minutinho, passar um vídeo do meu saudoso amigo anjo, pai dessas moças, para vocês verem a simpatia que ele era. 1947? 1947. Champanhe e Salton. Irmão Salton. O que é isso, Ângelo? Conta para mim. Isso aqui é um champanhe, feito no Brasil em 1947, pelo Antônio Salton, que era o enólogo da época, né? Primeira geração. E isso prova que a Salton não é líder em espumantes do Brasil por acaso. É, isso aí. Essa daqui tem 60 anos. Não é fantástico isso, gente? Dá uma olhada. E você reparou a... A esperteza que seu pai tinha, porque ele falou um champanhe, não sei o quê, falou da data e depois falou, você vê que o Salton não é líder por acaso, entendeu? Ele não perdeu a chance, era uma brincadeira. Ele nem sabia o que eu ia fazer com esse vídeo. E ele falou, bom, já vou aproveitar para vender aqui meu peixe. E daqui, depois de tantos anos, daqui é um champanhe, não podemos falar, mas é um espumante. Da qualidade de um champanhe. Ele é 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay e ficou fermentando durante três anos em neveduras. Então, vem a cor, textura, tudo. A gente brincava que o Lucindo escondia sete chaves, o vinho e o espumante do Senos, ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia onde estava, como é que era, não é isso? Ele não contava para ninguém. Ele não contava. O Lucindo é um amor, né? Não contava o seu vinho, não contava do espumante, foi surpresa para todo mundo. Escuta, eu quero que vocês me falem o seguinte, vocês líderes absolutos, já tem alguns anos, mas eu queria falar um pouco de números, porque no Brasil, normalmente, o pessoal não gosta de falar de números. E vocês falam, eu acho isso muito bacana, vocês assumem números, faturamento e tal. Quantas garrafas de espumante Saltom brasileiro tomou em 2010, por exemplo? Primeiro você, depois... É, vamos lá. Primeiro você. Então, a Saltom é líder de espumante no mercado, possui 40% do market share dos espumantes brasileiros e produziu e vendeu mais de 6 milhões. 6 milhões e 300 mil garrafas de espumante. O interessante é o e-vendeu, né? E-vendeu, não adianta produzir e ficar. Esse é um problema brasileiro, porque os números não representam o que foi consumido. Exatamente. Tem um gap aí, né? Não ficou dentro da empresa, não teve devolução. Faltou o espumante para entregar em dezembro? Faltou, faltou. E falta. Todo ano, né? É, a gente tem, mas graças a Deus é um lado positivo. As pessoas, felizmente, comprovam e gostam dos nossos produtos. Sem contar o espumante, isso a gente está falando de números de espumantes finos. A gente teve também mais de um milhão, quase um milhão e meio de garrafas do frisante Lunai. Lunai, que é um show, um álcool mais baixo, ele é mais levinho e aí a pessoa toma o dobro. Ele veio com um design diferente, assim, tanto que hoje você olha na prateleira, você já encontra alguns iguais ao Lunai, mas o Lunai foi bem inovador quando ele surgiu em 2008. Porque ele veio com aquela garrafa alta, tampa rosca, um rótulo que é impresso, não é um rótulo normal. É muito bonito. É muito importante. É muito importante. É importante para a garrafa. É importante para a garrafa. É um rei dos venissagens, todo venissagem que eu vou, de pintor amigo, gente do mercado de arte, tem sempre o Lunai e todo mundo veio me perguntar. É um custo-benefício legal. A gente, quando lançou em 2008, a gente lançou branco e rosé. Agora já entrou para a linha o tinto também. Agora, o Lunai para o consumidor comum, ele é o frisante mais simples que vocês têm hoje. É o único frisante que a gente tem. O único frisante. E ele é abaixo do saltom de rótulo azul, que eu acho o máximo, inclusive. O preço dele é na prateleira de R$12,90. Ou de R$15,00 até. O espumante brut, como você falou, é uma categoria espumante e ele é o produto mais vendido do Brasil. O espumante. É o espumante mais vendido do Brasil. Como marca. Como quantidade, volume. É o espumante nacional mais vendido aqui. Aquele do rótulo azul. Exatamente. Individualmente. Essas são quantas garrafas desses 6 milhões? São 300 mil caixas, 1 milhão de garrafas. Mais 1 milhão de cento. 1 milhão de cento. Quase 2 milhão. Gente, que bárbaro isso, hein? Eu sou fãzão daquele lá. Eu acho bárbaro. O legal da Saltom é que a pessoa que compra um Munai de R$12,00 ou R$15,00, ou um Brute de R$20,00, um reserva ouro de R$30,00, o Evidence de R$60,00 ou de R$100,00, ele sabe que dentro daquela faixa de preços a gente está entregando o melhor produto com a melhor qualidade. Essa é a referência. Seja vinho tinto, vinho branco ou espumante, ele está comprando um produto de alta qualidade. Vocês sabem o que eu acho muito bacana? Eu queria a opinião de vocês. O início, quando... Bom, eu sou bem mais antigo, né? Sou da idade do seu pai, mas eu percebia que o nome Saltom não combinava com a imagem do espumante que na cabeça do consumidor brasileiro, a minha como de todos eles, sempre remete ao champanhe. Então, todo mundo sentia falta, pô, esse nome aí, e de repente o nome virou sinônimo de espumante e de qualidade. Como é que foi esse trabalho? Vocês acompanharam? Vocês eram meninos? Aí, mas deve passar a estrela, a gente projeta, vai. A gente era muito nova, porque nós somos jovens, vamos dizer assim. Eu tenho 27 anos, a Luciana está com 28, faz uma 29. Nossa, eu me lembro quando eu tinha essa idade. Eu era incrível, eu era internal. A gente, você acho que acompanhou mais o mundo do mercado assim do que a gente, certamente. Então, é óbvio que sempre fez parte da nossa vida. Vocês já pegaram um universo diferente, né? Sim, exatamente. A gente se lembra da transição. A empresa já estava totalmente consolidada. A marca Saltom, o espumante já estava consolidada. Eu entrei em 2009, 2008, julho de 2008. Ah, já é, você estava entendendo, já era. Então, já era totalmente estabelecida. Eu estava no mercado, trabalhando para outras empresas e, claro, eu acompanhava a vida do meu pai, era só essa, né? Fazer a Saltom crescer. Mas a Saltom cresceu com classique, né? Eu digo, eu vou dizer o seguinte, eu tenho absoluta certeza que sem seu pai isso não tinha acontecido. Foi um trabalho de formiguinha, vamos dizer assim. Não, e ele tinha um orgulho de fazer aquilo que ele já era um empresário vitorioso, que salvou a família, acertou todas as dívidas de impostos. Ele me contou toda essa história. Até relacionamento familiar, teve todo mundo. Tudo, é complicado. Um monte de gaúcho, ele e Paulinho, ele contou um monte de coisas que não merece falar. Mas ele já era, só completar, já era um homem vitorioso, rico, líder de mercado. Eu entro para comprar o livro do Saúl Galvão na noite de autógrafos, saudoso Saúl, ali na Gabriel Monteiro da Silva, porra, está seu pai na fila servindo as pessoas como se fosse um garçom e fazendo piada com todo mundo. E rogou a cena do Saúl, não tinha? E rogou a cena do Saúl, porque onde ele chegava, nossa. Isso era bem comum dele, assim. Bárbaro. Tanto que... Isso passou para o produto, né? Tanto que começou, acho que até isso que a Lu ia comentar, começou esse processo de mudança da marca, foi em 98, para 99, com o Saltom Classic, que é o vinho e não é o espumante. Então, assim, foi através do Saltom Classic que eles começaram. Ele e o Wagner, eles começaram a entrar nos restaurantes, conhecer os familiares, conhecer os donos dos restaurantes, se relacionar com o público mais... um nicho que a gente não atingia. Saber que as pessoas pediam prosseco, então tem aquela historinha do prosseco que ele ia no Fasano, tentar vender vinho e aí chegou o Prenó, o que ia prosseco, né? A mulherada que ia prosseco. É, e aí ele ligou no dia seguinte e falou, Lucinda, aqui em São Paulo, todo mundo só quer ir prosseco. Aí a Lucinda respondeu, mas não tem o prosseco, você conhece? Ele falou o que você faz com o prosseco. Então foi. A garrafa prosseco. Foi dançado em seis meses ou... Em três meses até a aprovação. Esse negócio de prosseco é uma doença, né? O brasileiro com a desinformação. Tudo. Outro dia, numa festa muito fina, o garçom veio me oferecer um moete chandon. Quando você aceita um prosseco, eu falei, se eu fosse o dono da festa, você tava demitido. Você corrigiu? Você corrigiu. Falei pro cara, isso não é prosseco, isso é um champanhe, você tá brincando. Até o Lunai eles oferecem como prosseco. O Lunai, você quer um prosseco? Tudo que faz, só uma bolinha, é prosseco. Mas isso faz parte, acho que, da construção de um mercado novo, né? Exatamente, é isso que as pessoas não lembram. O brasileiro bebe dois litros. O dia que o brasileiro passa a beber três litros, precisa de não sei mais quantos saltons pra produzir todas essas garrafas. Vocês estão ampliando lá, né? Porque quando eu tive, me falaram, acho que agora já deve estar em andamento, uma expansão, porque não tinha como engarrafar tudo. Eu me lembro, Lucinho, desesperado. Onde é que eu ponho o talento, porque eu preciso engarrafar, preciso esvaziar uma cuba que tava com, sei lá, com... A gente tá com uma linha nova, vai ser a linha 2, dentro do mesmo espaço em Tuiuti que nós temos. Essa linha vai aumentar a capacidade em 70%, nossa capacidade de produção. Então a gente espera que esse ano não falte espumante no fim do ano. Olha que beleza, hein? Vocês estão, quantos quilos de uva? Vocês processam um absurdo de quilos de uva por ano. Também acho que é linda isso. Esse ano a Saltom recebeu 30% a mais, mais de 30% a mais do que do ano passado. Vão ser mais de 24 milhões de quilos de uva, 24 toneladas, que vai dar aproximadamente 24 milhões de garrafas entre vinhos e espumantes. Olha que beleza. Aumentamos bem a parte dos brancos, do recebimento de uva branca, até para destinar essa produção para o espumante. Para o espumante. E segundo o Lucindo, nosso cenólogo, a uva tá maravilhosa. A safra é muito bom. Eu estive lá recentemente, eles estão todos felizes com a safra. Vocês têm, desse volume todo, quantos por cento é de vinha do próprio? Uns 30, 40%? Não, é uma quantidade menor. Não chega. Até por isso, mas o investimento da Saltom foi uma compra de 700 hectares de vinhedos de terra, né, para a gente conduzir, plantar esses vinhedos em Santana do Livramento. Para quê? Para que lá nós possamos plantar as uvas de nossa necessidade, acompanhar ao longo do ano essa uva, sempre com o objetivo de garantir que essa uva, que seja sempre uma matéria-prima maravilhosa para dar bom sucesso. Bom, você vê que já estão me avisando do horário. É um absurdo. Eu vou pedir para vocês ficarem mais um pouquinho, nós temos tanto espumante para tomar. Nós vamos fazer um brinde e vocês em casa, vocês se programem para a semana que vem, ligarem de novo aqui no mesmo canal para assistir a continuação dessa entrevista, tá certo, gente? Olha, como eu digo sempre, nós podemos até ficar sem beber, beber mal jamais, hein? Saúde! 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 Saúde!